Aleluia! 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Já estamos no décimo dia do mês de junho, e hoje nós consideramos a invocação Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem de piedade de nós. Nós hoje consideramos juntas essas duas palavras, essas duas qualidades, a bondade e o amor. O sentido nessa invocação da bondade e do amor é a compaixão, a misericórdia do Coração de Jesus, porque, levando em conta a fraqueza da nossa natureza, levando em conta a nossa miséria, a maneira como Deus nos ama é com misericórdia, é com bondade. Deus tem amor por nós, e esse amor é misericórdia, porque é o amor que se compadece da fraqueza, da miséria do outro. E nós podemos, digamos até que nem seria preciso explicar muito para nos convencer, nós podemos ver o quanto o Coração de Jesus é cheio de bondade e de amor. Nós nem dizemos que o Coração de Jesus tem bondade, que o Coração de Jesus tem amor. Nós dizemos que ele é cheio de bondade, cheio de amor. No Coração de Jesus não existe o mal, não existe o egoísmo, não existe a maldade, existe a bondade, existe o amor. Se nós percorremos um pouco o Evangelho, nós vamos contemplando a cada momento as manifestações da bondade do Coração de Jesus. São Paulo, na carta a Tito, diz que apareceu entre nós a bondade, a benignidade do nosso Deus. E a Igreja nos convida a ler essa passagem de São Paulo nas missas do Natal. Ou seja, Jesus ao aparecer na terra sob a forma de uma criança, é a bondade de Deus que se manifesta a nós. Portanto, desde seu nascimento, Jesus é a bondade de Deus que vem até nós. E se depois nós vamos olhando o Evangelho, nós vemos tantas cenas do Coração de Jesus bondoso, do Coração de Jesus se compadecendo. Podemos, por exemplo, pensar na compaixão de Jesus para com Marta e Maria, quando elas perdem seu irmão Lázaro. Jesus tem pena daquelas irmãs. Jesus chora, não só por causa de Lázaro, que era seu amigo, mas ele chora também de compaixão para com Marta e Maria. Nós vemos Jesus, e o Evangelho diz, de maneira muito clara, movido de compaixão, quando ele se encontra com o enterro, perto da cidade de Naim, onde aquela viúva levava seu único filho para ser sepultado. O Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, naquele momento, vence a própria morte e devolve o filho àquela mãe. Jesus mostra a sua bondade quando está no deserto e vê aquela multidão, e Jesus diz, eu tenho compaixão desse povo, porque eles são como ovelhas sem pastor. Jesus se compadece da fome do povo, mas se compadece também da desorientação do povo. O seu coração, cheio de bondade, cheio de amor. Assim é o coração de Jesus. Jesus não podia ver o sofrimento sem se compadecer. E é interessante que o coração de Jesus se compadece também até daqueles que se obstinam no mal. Mesmo quando, por causa da liberdade humana, Jesus não vai impedir essa prática do mal, mas ele se compadece. Nós vemos isso quando Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus olha para a cidade e chora e fala, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos, os seus filhotes, e tu não quiseste. E Jesus começa a chorar. Mesmo sendo uma escolha daquele povo que naquele momento fechou o seu coração para o seu Salvador, para o seu Redentor, Jesus chora, Jesus se compadece, porque o seu coração é cheio de bondade e de amor. Que Jesus possa sempre olhar para cada um de nós com a sua bondade, com o seu amor. Que a bondade e o amor do coração de Jesus nos inspirem uma grande confiança. Nós nunca sofremos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Deus não nos olha com indiferença. O coração de Jesus não nos olha com indiferença, com frieza. Ele nos olha sempre com bondade e com amor. E por isso ele se compadece de nós. Ele vem até nós. Ele fica entre nós. E ele quer sempre nos abençoar, quer sempre nos ajudar, nos proteger. Por isso, nós rezamos a ele. Também, numa oração de gratidão por tudo que ele já fez na vida de cada um de nós. E implorando a sua misericórdia no decorrer de nossa vida, nós dizemos a ele, Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem de piedade em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.